Hoje eu vou te apresentar o Unique Red da In The Box Perfumes. Sabe aquele perfume que você sente uma única vez e você nunca mais vai querer deixar de ter essa fragrância? É o caso do Unique Red, que é uma inspiração olfativa a um dos melhores perfumes do mundo, cara. Baccarat Rouge 540 Old Parfum. Vamos junto com esse Unique Red? Mas uma coisa eu já te adianto, você vai querer ter esse perfume com toda certeza. Vem comigo! E aí galera, tranquilo gente, beleza? Hoje eu vou te apresentar o Unique Red da In The Box Perfumes. Se um dia na tua vida você puder conhecer o Baccarat Rouge 540 Old Parfum, pode ter certeza que você vai querer ter aquele perfume. É aquela fragrância que você sente e fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só que o que te deixa chateado é que é um frasco de 75ml por aproximadamente uns 2.500 a 3.000 reais. Aí é óbvio que tem que estar com bala na agulha, concorda comigo. É dinheiro pra chuchu, é caro pra caramba. Porém, meu amigo, o Unique Red da In The Box é exatamente similar ao Baccarat Rouge 540 Old Parfum. Então calma, o que é absurdamente caro e você já pensou, ah, eu não vou poder ter esse perfume nunca. Para aí, porque agora você pode sim com o Unique Red, que é muito, mas muito parecido com o Baccarat Rouge 540. Então se você quiser adquirir fragrância da In The Box, assim que terminar o vídeo, que é só quando terminar o vídeo que tu vai comprar, né? Faz favor, quebra essa. Link na descrição, o site da In The Box, se tiver por conta, vou deixar disponível também. Combinado? Agora vamos falar do Unique Red. Cara, como eu falei, é aquele perfume realmente que você sente uma única vez na vida e fala que quer de qualquer jeito. Tá escrito arrumar um empréstimo pra comprar o perfume. É sério. Cara, ele tem um açafrão, mas uma nota condimentada de açafrão. Aquecida, sexy, marcante, que te conquista logo de cara. É por isso que você quer ter esse perfume. O açafrão aqui presente é de uma qualidade no Unique Red, que é sensacional, assim como no perfume Baccarat Rouge 540. Esse açafrão aquecido, especiado, picante, sedutor, vem acompanhado de um toque floral de jasmin, que vai trazer uma suavidade, vai trazer uma leveza floral, mas de uma elegância. E o açafrão não se perde, ele continua aqui presente na fragrância, só que ele vai se tornar um pouco mais amadeirado e resinoso. Aí, meu amigo. Olha. Pense o perfume condimentado, aquecido, sensual, vem acompanhado de uma nota de jasmin e floral, que logo em seguida fica mais resinoso. É de uma sensualidade. É por isso que todo mundo que sente o Baccarat Rouge 540 quer ter esse perfume de qualquer jeito. Porque ele é impactante, ele é atraente, ele é viciante. Ele literalmente te vicia. E é o que acontece com o Unique Red. A Indebox conseguiu trazer um perfume extremamente similar ao Baccarat Rouge 540, que é totalmente viciante, uma bombinha atômica, porque assim como o Baccarat Rouge, o Unique Red tem uma fixação de 10 horas na pele, projeção de 2 a 2 horas e meia. Então, não é um perfume apagadinho, mas que você, inclusive, consegue utilizar durante o dia. Cara, isso aqui é sensacional. Ele não tem dulçor que vai enjoar. Ele não é aquele perfume amadeirado demais. Ele não é aquele perfume com, sabe, que não tem como incomodar as pessoas, porque ele é um perfume para agradar. E realmente a Indebox não está para brincadeira e lançou um perfume que agrada facilmente. Mas é claro que o perfume é maravilhoso, mas o mais maravilhoso é saber se você já é inscrito aqui no canal. Já se inscreveu? Então, se não se inscreveu, se inscreva agora, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, o melhor de tudo é 0800, não é verdade? E outra coisa, tem Instagram aqui também, você sabia? Arroba Bruno Silva Perfumes. Beleza? Agora, vamos voltar a falar de um perfumaço que é o Unique Red? Bora lá! Assim como no Baccarat Rouge 540 ou de parfum de Francis Curdjan, o Unique Red é um perfume comercial e extremamente elogiado. Homens e mulheres podem utilizar porque é um perfume compartilhável. Mas, cara, não tem como não dizer que esse perfume aqui é perfeito, porque assim como o Baccarat Rouge e o Unique Red é perfeito. Então, se você quer um perfume para se destacar, esse é o perfume que você precisa conhecer. E mais uma coisa que você precisa é dar uma conferida no meu curso Tudo Sobre Perfumaria. Se você não sabia, eu lancei um curso em parceria com a Kbook, que é o curso Tudo Sobre Perfumaria, onde você pode se aprofundar um pouco mais no mundo dos perfumes. Dá uma conferida aqui embaixo. Beleza? Mas, uma coisa eu preciso te adiantar. É um perfume que vai tirar a tua paz, cara. Porque é muito gostoso. É apelação total. É realmente um perfume apelativo. Porque ele é envolvente, ele é marcante, ele é sedutor, ele é potente. Ele é um perfume que atrai elogios. Então, você tem uma fragrância aqui que você nunca mais vai deixar de ter na tua coleção. Então, apesar de ter um bacara rouge que é extremamente caro, e você talvez não possa adquirir essa fragrância, agora você tem a opção do Unique Red da In The Box Perfumes. Tá certo? Então, não perca teu tempo. Procura adquirir, porque acredite, não irá se arrepender. Tá certo? Já tinha ouvido falar nessa fragrância? Se sim, deixe um comentário, depois eu bato papo contigo. Combinado? Obrigado pela tua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.